A noite histórica do Galo Futsal foi no ginásio Teodorico Guimarães. A torcida do Foz veio a dois vizinhos dar o apoio à equipe. Com bola rolando, William Mineiro abriu o placar para o Foz, faltando 12 minutos da primeira etapa. Ainda no primeiro tempo, Jailson marcou o segundo dos visitantes. Apesar do esforço da equipe da casa, até com o goleiro linha, o primeiro tempo terminou em 2 a 0 para o Foz. Na segunda etapa, o Galo pressionou e conseguiu marcar o primeiro com o Luquinhas. Mas os visitantes vieram para cima e o William marcou o terceiro do Foz. Há pouco mais de um minuto para o final, o Foz marcou um gol contra. Em um final explosivo, o Foz marcou o quarto com um gol livre. Final Foz 4, Galo 2. A gente sai com uma vantagem maior por jogar pelo empate. Só que a gente tem que entender que o jogo da volta ainda não está na hora decidido. Se o placar final favorece o Foz para o jogo da volta no próximo dia 14 na casa do adversário, para a equipe do técnico Fabinho Gomes, ele é uma preocupação. É que o Galo terá que vencer na casa do adversário no tempo normal e levar a disputa até os pênaltis. E tentar ganhar para consagrar-se campeão do Paranaense 2019. Infelizmente, perdemos a partida e temos que buscar lá de qualquer jeito, que é o único resultado que nos concede agora a penalidade máxima. Vamos trabalhar bastante para que a gente consiga fechar com chave de ouro.